Então, nós temos aprendido até então que precisamos separar tempo de qualidade para adorar a Deus. Você tem feito isso? Muitas pessoas, infelizmente, não têm tido essa preocupação, o que é muito ruim. Meus irmãos, nós entendemos que com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, nós devemos adorar a Deus. Nós não estamos inseridos no contexto no qual nos encontramos para vivermos de acordo com os nossos próprios planos e projetos. Pelo contrário, nós estamos, no contexto no qual estamos inseridos, vivendo com a responsabilidade de glorificar a Deus sobre todas as coisas para a alegria de todos os povos. Adorar a Deus é a missão princípua das nossas vidas. Tudo mais que nós realizamos deve vir em segundo lugar, porque nós só existimos para a glória de Deus. De modo que tudo mais que nós realizamos, nós apenas realizamos para a glória desse Deus. Ou seja, a nossa família é uma família que deve servir para a maior glória de Deus, o trabalho com o qual nós temos sido abençoados pelo Senhor, deve servir para a glória do nome dEle, os nossos relacionamentos, os nossos momentos de lazer, enfim. Se bem que nós devemos amar e dar atenção a cada um desses aspectos que se somam para formar a nossa vida, nós também devemos entender que eles só existem, que eles apenas são permitidos por Deus para glorificar o seu nome. Portanto, se você tem vivido essas áreas da sua vida, ainda que de maneira plena, sem com isso preocupar-se em glorificar a Deus ou separar momentos de qualidade para agradecer a esse Deus Todo-Poderoso, então eu gostaria de convidar você a retirar um tempo de qualidade na sua agenda para ser grato, para glorificar o Senhor, para bem dizer a Ele por tudo isso que você tem vivido, porque todas as áreas da sua vida são produto da graça de Deus. Lembre-se disso, ok? Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a somarem conosco nesse esforço de expandir o reino de Deus e manifestar a glória dEle. Você já é um mantenedor da Vinac? Ainda não. Então, se Deus propor ao seu coração, por favor, coopere conosco. Com isso, você estará nos auxiliando a levar o Evangelho do Senhor Jesus a regiões do globo terrestre, onde, infelizmente, Ele ainda não é conhecido. Para tanto, a sua ajuda é de fundamental importância e nós contamos com todos vocês, ok? Grande abraço a todos. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto